com que uma célula adulta se comporte da mesma forma. Mas hoje, nós não temos certeza de termos chegado lá. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Vossa Senhoria. Chamo, em seguida, o Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Melo. O Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Melo, Dr. em Biologia Molecular, é o segundo portanto aparecente do Boco 2. Inicialmente, eu vou ler um texto que foi deixado por um dos convidados, o professor Moisés Gondbaum, professor doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Brasil dispõe hoje de instrumentos e plataformas para conduzir de modo sustentável e ético o seu campo de desenvolvimento científico e tecnológico. De um lado, dispõe desde 2004 de uma Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, definida na 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, com ampla participação de setores sociais. Ao lado desta política, pode-se definir uma Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. Com estes elementos, pode-se, associando-se o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Indústria e Comércio, entre outros, para contemplar a Política Nacional de Saúde como elemento definidor de política em Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde. Isto permite contemplar uma das prioridades definidas, que é o desenvolvimento da biotecnologia e, dentro dela, as pesquisas com célula-tronco, adultas e embrionárias. Entende-se que, desta forma, o Brasil dispõe de possibilidades de desenvolver sua tecnologia de ponta, de desenvolver e manter atualizada sua competência científica nacional, acompanhar as tendências mundiais e atender as necessidades de saúde. Lembro que tudo, até aqui, é suportado pela excelência dos trabalhos de controle exercido pelo sistema das Comissões de Ética em Pesquisa e do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Louvo a iniciativa do Judiciário de se articular com o setor de Ciência e Tecnologia, como faz o Ministério da Saúde, na sua articulação com outros setores governamentais. Estas decisões articuladas são importantes para garantida a dignidade humana, desejo de todos, evitarmos situações que possam vir a impedir ou bloquear o desenvolvimento científico. Essa é a manifestação do professor Moisés Gulbao. Eu continuo a minha manifestação com, então, a minha identificação, conforme tinha sido pedida pelo Tribunal. Eu trabalho na área de células-tronco desde 1992, é o primeiro artigo publicado que eu tenho nessa área. Sou pró-reitor de graduação da Universidade Federal de São Paulo, professor titular de Fisiologia, vice-presidente da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, pesquisador 1A do CNPq, comendador da Ordem do Mérito Científico. Uma das ideias que as pessoas têm quando falam de célula-tronco é que a gente está numa linha de montagem e que é possível juntar peças diferentes e recompor um sistema, qualquer que seja ele nessa linha de montagem, máquinas fotográficas, por exemplo. As peças, no nosso caso, seriam partes do nosso corpo. Mãos, pernas ou órgãos, fígados, partes inteiras do nosso corpo. É muito mais difícil a gente pensar e entender como é que essa reposição vai se dar, quando a gente tratar de células extremamente mais complexas, como esse neurônio aqui representado, com vários processos, axônios e dendritos. Sem dúvida nenhuma, essa não é uma tarefa tão trivial como pode parecer à primeira vista. Tem algumas questões que são fundamentais nesse sentido. Esse aspecto centrais, eu vou colocar três aspectos centrais aqui. Não é possível nós pedirmos para uma célula-tronco que ela resolva um problema sem, de fato, conhecermos qual é esse problema. Nós queremos que a célula injetada substitua uma célula lesada, queremos que ela nutra as remanescentes. Será que havia só um tipo celular a ser substituído? Então, é fundamental que nós conheçamos a doença que nós estamos tratando. Isso, em muitas vezes, a gente está longe de conhecer. Então, já começa daí a nossa ignorância. Aspectos centrais, um segundo bloco. Não é possível nós pedirmos a essas células-tronco que elas resolvam o problema sem, de fato, nós conhecermos o potencial biológico daquela célula. Então, queremos que essa célula injetada substitua uma célula lesada, queremos que ela nutra as remanescentes. Será que havia apenas um único tipo celular? Então, é fundamental que nós conheçamos a célula que nós estamos manipulando. E ela, como já foi dito aqui, pode ser embrionária, pode ser adulta, pode ser mesenquimal. Tem uma série de células, nenhuma igual a outra. O último bloco de aspectos fundamentais a se definir nessa área de pesquisa em célula-tronco é que, uma vez que as doenças são complexas, assim também são as soluções que nós devemos propor para tratar essas doenças. Por que apenas administrar as células-tronco? Certamente nós deveremos, possivelmente, ter que administrar também fatores tróficos, imunossupressores, como um conjunto amplo de drogas adicionais, e fazer fisioterapia, fazer psicoterapia, isto é, nós temos que ter uma visão do todo. Essa visão tem que ser articulada, conhecer a doença, conhecer a célula que está sendo trabalhada e conhecer o todo. Então, o que acontece é que, quando nós falamos de células-tronco, nós pegamos um conjunto de células e, nessa visão médica do assunto, nós pegamos esse conjunto de células e adicionamos numa região de guerra, numa região de conflito. Um tecido que está lesado, você tem uma situação catastrófica nesse momento, e essa situação catastrófica, evidentemente, está longe de ser o ambiente mais propício para o desenvolvimento dessa célula. Daí, as inúmeras dificuldades que se tem nas pesquisas com célula-tronco, porque você está pegando uma célula pura, imaculada, que vem de uma origem muito adequada e uma cultura de célula perfeitamente mantida, e adicionando essa célula num tecido absolutamente perturbado, com profundas desarranjos bioquímicos, metabólicos amplos. Quando nós falamos das células-tronco, isso aqui já foi apontado por vários pesquisadores, nós temos as células-tronco embrionárias, as células-tronco que podem ser derivadas de um tecido adulto, as chamadas células-tronco neurais. Na área mais importante, o maior potencial de uso das células-tronco é o sistema nervoso. Ainda que se fale em célula-tronco para doenças cardíacas, a gente pode fazer um transplante de coração. Ainda que se fale em células-tronco de fígado, nós podemos igualmente transplantar um fígado, sem necessariamente estar usando célula-tronco. Para o sistema nervoso, essa situação é absolutamente diferente, e aí a necessidade das células-tronco é fundamental, é decisiva. Elas poderiam vir de várias origens, serem trabalhadas, serem expandidas, isoladas, diferenciadas, nos vários tipos celulares que compõem o sistema nervoso, e daí readministradas. Então, eu vou passar agora a abordar algumas perguntas que são críticas. Por exemplo, em várias argumentações, se sugere que as células-tronco de animais de laboratório podem ser a base para se estudar a fisiologia das células-tronco humanas. Será que isso é verdade? Então, em pesquisas conduzidas no nosso laboratório, nós, trabalhando com células-tronco embrionárias humanas, vindas dos Estados Unidos, e trabalhando com células-tronco embrionárias de camundongo, nós fizemos um procedimento de estimulação desse tecido, e nesse procedimento nós avaliamos, por exemplo, que quando nós comparamos nesse primeiro gráfico A e nesse primeiro gráfico B, a capacidade dessas células de se dividirem, nós verificamos que essas células têm um perfil diferente quando confrontadas com essas do bloco C, que são de camundongos. Logo, a capacidade de proliferação dessas células, dadas idênticas condições, é diferente. Quando nós avaliamos a possibilidade dessas células morrerem face a eventos lesivos, de novo aqui na parte A, nós temos células humanas, na parte B de camundongos, de novo, a gente tem uma diferença importante no potencial que essas células têm de responder. Da mesma forma aqui, curvas de crescimento para essas células humanas e células de camundongo, mais uma vez, essas células são absolutamente diferentes quando nós comparamos humanos com camundongos. Na diferenciação desse material, quando nós olhamos aqui para a possibilidade dessas células produzirem essa proteína beta-tubulina, que marca a identidade de um neurônio, nós, de novo, verificamos isso daqui. São células humanas, mais uma vez. Nós conseguimos produzir neurônios aqui. Tem essa cara. Quando a gente vai agora para a neurosfera, já foram faladas aqui, e aí eu sugiro que se atente para esse bloco central dessa neurosfera, que é esse marcador de neurônio. A gente tem aqui, as células estão marcadas em vermelho, estão distribuídas tanto pela periferia como pelo centro dessa neurosfera. Quando a gente olha isso em camundongo, agora a gente vê esse miolo aqui, por exemplo, absolutamente vazio. Dependendo da situação que a gente coloca essa neurosfera, de camundongo, quando comparada com a de humano, as respostas são absolutamente diferentes. Então, a conclusão é que não é possível nós fazermos experiências em camundongo e extrapolarmos imediatamente para o ser humano. Então, conforme já foi identificado, todas as pesquisas com células-tronco de outras espécies de animais não substituem a pesquisa com células-tronco humanas. Uma outra pergunta que nós poderíamos nos colocar. A pesquisa com células-tronco adultas torna desnecessária a pesquisa com células-tronco embrionária? Para qualquer um, isso daqui é uma zebra. Isso daqui também seria uma zebra, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho diferente. Em alguns casos, eu poderia achar que isso daqui também é uma zebra. Evidentemente, é um cavalo, uma baia, e eu estou vendo a sombra das listras ali. Isso daqui está um pouco como uma zebra, só um indivíduo pintado com cor de zebra. O que eu quero dizer com isso é que existem diversas, mais uma experiência do nosso laboratório, existem diversas manipulações que podem ser feitas com células-tronco de medula óssea e que fazem essas células ficar com uma morfologia parecida com a de neurônio. Esse induzido, e que eu estou passando a seta aqui em cima, parece um neurônio à primeira vista. Aqui também, nesse induzido, eu poderia, em alguns casos, identificar alguma morfologia semelhante a neurônio. Mas, quando eu vou ver se essas células assumem a identidade neural, por exemplo, expressando esse marcador neural aqui, eu vejo que elas não expressam esse marcador neural. Quando eu venho nessa situação, novamente, eu não estou expressando como eu deveria expressar o marcador neural. Essas células não têm a capacidade de deflagrar potencial de ação, como um neurônio tem, elas não têm propriedades de membrana semelhantes a um neurônio. A conclusão, mais uma vez, é que, frequentemente, as pesquisas com células-tronco adultas indicam que essas têm uma grande dificuldade para substituir a pesquisa com células-tronco embrionárias em várias das modalidades que tentaram ser feitas, em várias das pesquisas que foram feitas, onde se tentou induzir células-tronco adultas para neurônios. Alguns resultados mostraram que isso é possível, outros mostraram que isso não é possível. O que eu quero sugerir com esse trabalho é que, muitas vezes, aquilo que é possível é só uma aparência de possibilidade, mas que, quando se investiga a fundo, se encontra que as células só parecem neurônios, mas que, de fato, elas não são neurônios. Ao contrário, as pesquisas com células-tronco embrionárias cabalmente conseguem produzir neurônios. O fato de alguns tecidos poderem se diferenciar em neurônios, será que esse fato torna desnecessária a pesquisa com células-tronco embrionárias? E aqui é uma representação de um neurônio, e isso poderia ser um neurônio derivado de uma célula-tronco adulta. Na prática, é muito difícil a gente encontrar um neurônio derivado de uma célula-tronco adulta que tenha essa riqueza de morfologia, essa riqueza de complexidade, e, na prática, nós temos mais de 100 diferentes tipos de neurônios. Não há a menor evidência de que as células-tronco adultas têm o potencial de produzir todos esses 100 tipos de neurônios. E as células-tronco embrionárias? Não sei. A pesquisa ainda não foi feita, e, enquanto ela não for conduzida, nós não teremos condição de saber. Mas que o potencial delas é maior? Isso é inegável. Então, a resposta, mais uma vez, é não. De forma geral, a produção de neurônios a partir de células-tronco adultas gera apenas células em pequenas quantidades, gera 10, 100, mil neurônios, quando eu precisaria de dezenas de milhões de neurônios. Mil neurônios é nada para quando eu tenho necessidade de 10 milhões de neurônios. Então, em pequenas quantidades e com uma capacidade restrita dessas células se diferenciarem dos diversos tipos celulares do seu nervoso central. Essa pesquisa foi conduzida por uma série de pessoas que estão aí listadas. Eu passo agora a fazer uma continuação da minha manifestação, e que diz respeito à questão central. Há uma área da ciência denominada de ciências exatas. A biologia e a medicina não se incluem entre estas. De fato, tanto uma como outra fazem parte do conjunto das ciências da vida. Esta introdução faz-se necessária, pois nessas áreas o emprego dos termos nunca e sempre tem aplicação bastante restrita. Da mesma forma, nestas áreas do conhecimento, definições absolutas são extremamente raras. Quando tem início a vida humana? Essa pergunta tem pelo menos quatro diferentes respostas possíveis. Tem até mais que quatro. Eu estou falando no mínimo quatro. Todas válidas perante a medicina e a biologia. Todas com limitações e com alcances variados. Assim, a questão central colocada diante dessa corte não tem uma resposta exata. Há cerca de 20 anos, como já foi bem lembrado pela Ligia, pratica-se no Brasil mais de 20 anos a fertilização in vitro para fins de reprodução humana. Essa prática encontra-se amparada pela lei e, até onde sei, não vem sendo questionada judicialmente. Qual a enorme procedimento padrão nesses casos? Administra-se altas doses de hormônio, visando promover um amadurecimento maciço de folículos ovarianos da mulher. Após a colheita desses óvulos, que responderam à superestimulação hormonal, é feita a escolha daqueles óvulos que atendem às características morfológicas. Assim, neste momento, alguns óvulos já são descartados. A seguir, com o esperma coletado do doador masculino, é promovida a fertilização desses óvulos. Com o advento e a otimização das técnicas de fertilização, que hoje mais frequentemente envolvem um processo denominado de injeção intracitoplasmática de espermatozoide, facilmente se obtém entre 10 e 15 óvulos fertilizados. Óvulos fertilizados são frequentemente denominados de pré-embriões, ou ainda de embriões. A questão semântica aí é bobagem, é verdade, como já foi anunciado aqui. Embriões, nós poderíamos dizer. Assim, estamos aqui destacando que as técnicas vigentes de reprodução assistida no Brasil têm o potencial de produzir uma dezena ou mais de embriões humanos em cada tentativa de fertilização efetuada. No Brasil, não existe lei específica que cuide do tema de reprodução assistida. O principal elemento regalatório sobre a questão é uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 15 anos atrás. De acordo com essa resolução, o limite de embriões transferidos no útero da mulher receptora, isso é, da futura mãe, em cada tentativa de no máximo 4 embriões, mas nós produzimos 10, 15. Podemos implantar máximo 4. De acordo com essa norma, e considerando que os procedimentos tenham sido conduzidos em consonância com o parecer do Conselho Federal de Medicina, temos o potencial de, em cada tentativa de reprodução assistida, terem sido produzidos mais que 10 embriões não transferidos. É deste material que estamos tratando na presente sessão dessa corte. Qual o destino desse material nos dias de hoje? Mais uma vez, o elemento norteador de conduta é aquela resolução do Conselho Federal de Medicina. Assim, preconiza-se que os embriões não implantados sejam congelados. É lícito entender que esse congelamento indefinitivo equivale a descartar esse material. De fato, a Lei de Biosigurança de 2005 já restringe esse assunto, ao considerar para efeitos de uso desse material apenas os embriões inviáveis, ou, e diz a lei, os embriões congelados há 3 anos ou mais na data de publicação dessa lei, ou que já há congelados na data de publicação dessa lei, depois de completarem 3 anos contados a partir da data de congelamento. O Brasil tem cerca de 1 milhão de casais inférteis. 1 milhão. Desse total, cerca de 30 mil casais buscam fertilização in vitro a cada ano. No entanto, o material disponível, os embriões congelados, nas clínicas de fertilização, não soma mais que mil embriões. Esse número não atinge sequer a marca de 1% do total esperado de embriões disponíveis, caso cada casal que buscou a reprodução assistida tivesse, ao longo de 3 anos, um embrião congelado. A prerrogativa de que esse material, merecedor de todo o respeito e proteção legal que se dá ao material biológico humano, constitua um ser humano, faria com que estivéssemos diante de um assassinato em massa. Em números conservadores, estaríamos falando da morte de cerca de 100 mil pessoas no Brasil apenas nos últimos 3 anos. Não pode ter sido essa a lógica que norteava as definições para o uso desses embriões. Acatada a proposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510, tem-se que desde o estabelecimento das técnicas de fertilização in vitro no Brasil, estaríamos diante de crimes em larga escala. A questão levantada aqui, por essa ação de inconstitucionalidade, praticamente inviabiliza ou restringe gravemente as possibilidades de fertilização in vitro no país. O enorme avanço técnico havido nas várias décadas, desde o surgimento da fertilização in vitro, em muito aumentou as taxas de sucesso. Contudo, apesar de todo esse avanço, mesmo no exterior, na maioria dos países, é feita a produção supranumerária de embriões. Em todos esses países, esses embriões supranumerários não são considerados ainda um ser humano. Em todos esses países, assim como no Brasil, o descarte desse material não constitui assassinato. Se o embrião não é ainda um ser humano, quando então se inicia a vida humana? Como referido no início dessa manifestação, essa pergunta não tem uma resposta absoluta. As leis vigentes no nosso país entendem a morte do ser humano coincidente com a morte encefálica. O transplante de órgãos tem nessa premissa um item básico para sua execução. Se a morte coincide com o término da atividade do sistema nervoso, é lícito supor o início da vida humana com o estabelecimento dos três folhetos embrionários. Esse momento, de acordo com a própria resolução da Anvisa, a resolução 33, de 17 de fevereiro de 2006, que cria o regulamento técnico para o funcionamento dos bancos de células e tecidos germinativos, ocorre 14 dias após a fertilização em vivo ou in vitro, quando do início da formação da estrutura que dará origem ao seu sistema nervoso. Essa é a definição em vigência da própria Anvisa. Ainda dentro dessa linha de argumentação, a rigor, a diferença última entre um embrião transferido para o útero materno e um embrião remanescente produzido em excesso para otimizar o procedimento e aumentar as chances de sucesso do objetivo primeiro, que é a de uma gestação bem-sucedida, é a relação desse embrião com a mulher que poderá vir a ser a sua mãe. Assim como o ser humano não existe sem corpo, tampouco ele é humanizado sem a relação com os outros. Nessa linha, é esse o momento que marca a humanização de um ser. Sob esse prisma, é a mulher quem define o momento do surgimento do ser humano. Essa linha encontra pleno amparo em tudo o que foi dito acima, inclusive porque qualquer destino que se pretenda dar ao pré-embrião, nos casos específicos em que a lei permite, como as pesquisas de vários dos aqui presentes, depende da anuência dos doadores dos gametas. A presente audiência diz respeito especificamente ao entendimento das possibilidades contidas na lei de biossegurança. Acatar a tese contida na ação de inconstitucionalidade representa entender como criminosos milhares de pessoas que trabalham para trazer vidas humanas ao mundo por meio de técnicas de fertilização in vitro. Acatar a tese contida na ação direta de inconstitucionalidade representa privar de esperança milhões de pessoas que poderiam ter seu sofrimento minorado ou suas doenças curadas pelas pesquisas com células-tronco. Acatar a tese da ação direta de inconstitucionalidade representa matar a esperança de um milhão de casais inférteis no Brasil. Agradeço a vossa senhoria e agora eu chamo o terceiro expositor doutor Antônio Carlos Campos de Carvalho. Quem está lá? Acatando as diretrizes procedimentais eu vou resumir minha qualificação acadêmica e profissional. sou formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro doutor em ciências pela mesma universidade atualmente eu sou exerço o cargo de coordenador de ensino e pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia sou professor titular do Albert Einstein College of Medicine em Nova York sou membro da Academia Brasileira de Ciências e membro da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento e por último eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro mais especificamente do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho o professor Carlos Chagas Filho para aqueles que não tiveram o privilégio de conhecê-lo foi como o próprio nome indica filho de Carlos Chagas o descobridor da doença de Chagas e o professor Carlos Chagas Filho foi presidente da Academia de Ciências do Vaticano durante muitos anos e com ele eu aprendi que o primeiro compromisso de um cientista é com a verdade e aprendi também que a ciência admite como direito o contraditório e como nós já víamos exposto aqui por colegas anteriormente na realidade um conceito científico ele só se estabelece principalmente se nós estivermos falando de um dado experimental depois que ele consegue ser reproduzido por diversos grupos de pesquisa ao longo de todo o mundo de forma que utilizar exemplos únicos de pesquisas demonstrando demonstrando este ou aquele fato não constitui uma verdade científica estabelecida dito isso eu gostaria de informar aos ministros que eu não pretendo discutir a questão sobre origem da vida eu entendo como já foi dito por vários colegas que me precederam tanto a favor como contra as pesquisas com células tronco embrionárias humanas que a vida é um contínuo e que na realidade do ponto de vista biológico o óvulo é uma célula viva que se não for encontrada por um espermatozoide obviamente irá morrer da mesma maneira que um óvulo fertilizado e um zigoto se não encontrar um útero materno inevitavelmente irá morrer eu pretendo portanto limitar a minha apresentação a questão na qual a qual eu venho me dedicando ao longo dos últimos sete anos que é na realidade o estudo de células tronco a definição de células tronco já foi dada por vários colegas eu não vou insistir apenas ressaltar que a única célula totipotente é o zigoto que é capaz de formar os tecidos embrionários e extraembrionários até algumas divisões celulares quando nós atingimos o estágio do blastocisto e da onde se retiram as células tronco embrionárias essas células são denominadas de pluripotentes e depois nós temos as células adultas e essas células tronco adultas são denominadas de multipotentes e essa diferença tem a ver com a propriedade do potencial de diferenciação que essas células têm e como já foi dito por vários colegas no caso das células tronco embrionárias já existe um conceito científico solidamente estabelecido de que uma célula tronco embrionária seja ela de camundongo ou seja ela uma célula tronco embrionária humana é capaz de gerar todos os tipos celulares que compõem os tecidos e órgãos de nossos organismos desde as células do sistema nervoso como os neurônios astrócitos os óleos dendrócitos como as células do pâncreas produtoras de insulina e mais especificamente na minha área de pesquisa os cardiomiócitos que formam o coração então eu gostaria de ressaltar que esse é um conceito científico estabelecido e que não é contestado por ninguém há problemas no uso de células tronco embrionárias no uso médico dessas células obviamente que há e é por essa razão que nós vimos que não existem ainda nenhum não existem ainda ensaios clínicos utilizando células tronco embrionárias em nenhum país do mundo já há alguns planejados mas ainda não foi iniciado nenhum ensaio clínico nenhum tipo de pesquisa clínica utilizando essas células por que? porque inicialmente essas células não tem identidade autóloga o que poderia resultar na rejeição das células diferenciadas e nós teríamos então o problema da imunorejeição e a necessidade de tratar esses pacientes com imunomoduladores é possível resolver isso é possível resolver isso através de manipulação de genes de compatibilidade ou através do chamado transplante nuclear outro motivo para que essas células não sejam usadas atualmente em nenhum ensaio clínico é como já foi mencionado a propriedade que essas células têm em animais imunodeficientes de induzir a formação de tumores chamados de teratocarcinomas em que você encontra pode encontrar todos os 216 tipos de células que nós temos no organismo